Amigas e amigos, boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui à nossa transmissão. Hoje nós vamos apresentar aqui o documento do bicentenário da independência. Nós estamos aqui aguardando poucos, internautas chegarem. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui os nossos convidados. Nós, inicialmente, deixa eu ver se está tudo bem aqui na transmissão, deixa eu ver aqui se está tudo ligado, se está tudo bem. Então a gente já pede aqui para os nossos internautas mandarem aqui comentários, participar, compartilhar aqui a nossa transmissão. E inicialmente eu vou chamar aqui o Adalberto Monteiro, que é o secretário de formação do Comitê Central do PCdoB, para fazer aqui uma saudação para os nossos internautas. Boa noite, Adalberto, seja bem-vindo. Boa noite, Boa noite, Oswaldo, amigos e amigas, pessoal que nos assiste. Aqui eu vou rapidamente conversar com vocês, uma mensagem aqui nossa, da Secretaria Nacional de Formação e Propaganda. Eu quero dizer que, primeiro de setembro, abre-se a semana do bicentenário da independência. E em que circunstâncias? Nosso país, nosso povo, nós estamos envoltos num grande confronto político, eleitoral, de luta de classes, de enfrentamento ao imperialismo. E esse confronto, confronto cujo resultado, terá grande impacto nos destinos do Brasil, da democracia, da soberania nacional e, por óbvio, em relação à vida do nosso povo. E os comunistas, onde estão os comunistas? Os comunistas estão onde sempre estiveram, ao longo de um século de lutas, de leste a oeste, de norte a sul desse país. Nós, os comunistas, estamos na linha de frente, irmanados com forças outras, democráticas, populares, patrióticas, empenhados num movimento de frente ampla para livrar o nosso país de um dos piores governos de sua história. um governo que é traidor da nossa pátria, inimigo da democracia e carrasco do povo. Agora, o PCdoB, essa live, essa live, o PCdoB celebra o bicentenário de lutas do povo brasileiro pela conquista, em perspectiva, da independência plena do Brasil. Então, nós celebramos essa jornada de lutas, o 7 de setembro, lançando, nesta noite, através dessa live, o importante documento de completar a obra da independência do Brasil. Documento que foi aprovado pela Direção Nacional do PCdoB, pela Comissão Política Nacional da nossa legenda. E logo a seguir, um gabaritado trio de dirigentes do nosso partido irão apresentar os traços gerais desse documento. Esse documento se propõe a ser uma fonte de análise. Ele contém também o acervo de aprendizagens das jornadas travadas pela independência, pelo desenvolvimento soberano. Ele procura também oferecer o legado dos comunistas à causa da soberania. Os comunistas sempre ao lado de outras forças populares e patrióticas, lutando pela soberania do nosso país. E o que é importante, esse documento conclui com a perspectiva. O que fazer agora, depois desse bicentenário, nessa jornada pelo desenvolvimento soberano da nossa pátria? Mas, meus camaradas, amigos e amigas, eu encerro aqui essa saudação. Então, eu vou ler aqui o trecho que abre o documento, esse documento importante do PCdoB. No transcurso do bicentenário da independência, o PCdoB, que tem um século de lutas em defesa do Brasil, celebra a longa jornada do povo brasileiro, da nação e da classe trabalhadora, para construir e conquistar, em perspectiva, a independência plena do país. O imperialismo e os setores das classes dominantes, a eles subjugados, traidores da pátria, hoje atuam tal como fizeram ao longo da história. Golpeiam e tentam travar o processo de avanço da soberania nacional. Mas as lições do bicentenário indicam que o movimento para fortalecer a nação é irrefreável. Uma vez barrado, assim como um rio caudaloso e jovem, rompe as amarras e segue adiante. Apesar das adversidades do presente, o PCdoB, como afirma o seu programa, está convicto de que o Brasil poderá se tornar, nas próximas décadas, não sem muita luta, um país dos mais prósperos do conjunto das nações. Soberano, democrático, socialista e defensor de um mundo de paz e solidariedade. Que tenhamos uma boa live, uma boa celebração do Bicentenário da Independência. Devolvo aí a palavra para você, Oswaldo Bertolino. E um abraço aos camaradas que irão aqui apresentar o documento, os camaradas queridos, amigos, estimados, Nilson Araújo, Renato Rabelo, Luiz Fernandes. e um abraço que está nos assistindo. Muito bem, Adalberto, o documento já está publicado nas páginas do partido, está também no portal Grabóis, está no portal vermelho e no portal do PCdoB. Daqui a pouco eu vou projetar aqui a abertura do documento. eu quero fazer aqui a apresentação dos nossos convidados, das pessoas que vão participar aqui com a gente, antes de dizer que o título do documento é completar a obra da independência no Brasil. Então, daqui a pouco nós vamos ouvir aqui as pessoas que participaram da elaboração desse documento. daqui a pouco vamos ouvir a vice-governadora de Pernambuco, a Luciana Santos, que também é presidenta do PCdoB. Ela mandou um vídeo aqui para a gente e a gente já vai passar aqui o vídeo dela. Temos também a presença do presidente da Fundação Maurício Grabóis, o Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB, que foi quem coordenou a redação do documento. E temos também o professor Nilson Araújo, membro da Direção Nacional do PCdoB, diretor de comunicação e publicações da Fundação Maurício Grabóis, integrante da Cátedra Cláudio Campos e o professor Luiz Fernandes, presidente do Conselho Curadora da Fundação Maurício Grabóis e também integrante do Comitê Central do PCdoB. Vamos ouvir, ver e ouvir aqui a Luciana Santos. O documento político é capaz de derrotar um minutinho, começar daqui. Estimados camaradas, esta é uma data repleta de simbolismos e muitos significados para o nosso povo. O vice-referenado da nossa independência é, ao mesmo tempo, uma celebração da nossa nacionalidade, do nosso patriotismo e do compromisso de lutarmos pela construção cotidiana do Brasil. O grande manageado nesta data é o povo brasileiro, construtor da nossa nacionalidade e o grande artes das lutas para forjar uma nação independente, soberana e desenvolvida. Como afirma o documento que apresentamos, a proclamação da independência do Brasil é fruto de um prolongado complexo, contraditório e singular processo histórico que resultou na conquista do direito à autodeterminação do povo brasileiro e na sua auto-organização política em um território de proporções continentais com identidade nacional única. O aparentemente pacífico Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822 foi antecedido por inúmeras batalhas travadas ao longo do nosso território para conquistarmos a nossa independência a começar pela conjuração mineira passando por batalhas como a de Gemipapo a dobrada de 2 de julho na Bahia uma luta marcada pela audácia pelo suor e sangue de nossa gente com muitos rostos e cores em que se envolveram distintas camadas sociais com destaque a coragem e ao patriotismo das mulheres como Maria Quitéria Joana Angélica Maria Felipa cabe lugar especial a figura de José Bonifácio patrono da independência e formulador de um projeto nacional para o Brasil independente fundado na unidade territorial na substituição do trabalho civil pela mão de obra livre na participação política da mulher em uma política externa autônoma e de cooperação com os países da América do Sul a nossa independência é contudo uma obra inacabada nesses 200 anos de vida independente travamos uma persistente luta para a materialização de um projeto nacional que fortaleça nossa soberania que permita superar nossas disparidades internas e vulnerabilidades externas que possibilite transformar o imenso potencial do nome que o nosso país possui em melhores condições de vida para nosso povo na atualidade o Brasil vive uma grave profunda crise que ameaça seu futuro de nação livre próspera soberana e democrática sob o governo de extrema direita o país vive uma desorientação de rumos e de desmonte de Estado e das bases econômicas sociais civis políticas culturais e ambientais eleições presidenciais de outubro e a celebração do nosso bicentenário da independência são marcadas pela luta de dois projetos antagônicos como afirmava Barbosa Lima Sobrinho a luta entre dois partidos no Brasil o de Tiradentes e o de Joaquim Superiço um portador de um projeto reacionário e autoritário que fez nosso país voltar ao mapa da fome que é subserviente aos interesses de estrangeiros que retira direitos do povo e que é inimigo das mulheres e outro que busca fortalecer nossa soberania que tem compromisso com a democracia com a reformada do desenvolvimento do emprego e da renda querem ainda sequestrar o 7 de setembro deturpando seu sentido libertador para produzir arruaças e ameaças à democracia não vamos cair em provocações e muito menos vamos deixar que sequestrem as cores do Brasil e as datas e os símbolos que fazem parte da nossa história somente um amplo movimento político é capaz de derrotar as forças de extrema direita e seu projeto autoritário de poder a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin é a expressão de uma frente ampla uma aliança em torno de um pacto nacional pelo desenvolvimento pela democracia e pela superação da desigualdade social e a reabricação da pobreza para a elevação do pagão de vida dos brasileiros e brasileiras rumo a um novo projeto nacional desenvolvimentista estamos a 30 dias das eleições nesse curto espaço de tempo não podemos descansar o mundo sequer o objetivo central do PCdoB é derrotar o projeto Bolsonaro eleger Lula presidente numa ampla bancada de parlamentares comprometidos e comprometidas com o processo de reconstrução nacional que Lula irá liderar o PCdoB apresenta homens e mulheres forjados na luta na defesa dos direitos da nossa gente é a bancada da defesa da democracia da defesa do trabalho da educação do direito das mulheres é preciso abrir veredas construir caminhos para superarmos a grave crise que o Brasil atravessa o eixo estruturante do projeto de reconstrução nacional é o da promoção do desenvolvimento soberano com o protagonismo do Estado Nacional e pela recuperação dos direitos sociais conquistados e consolidados na Constituição de 1988 é a realização de investimentos públicos é a valorização do trabalho do emprego e renda dos brasileiros e brasileiras é a reindustrialização e a elevação da produtividade econômica com base em tecnologia avançada a inserção autônoma das cadeias globais de valor a prioridade do mercado interno e a superação das desigualdades regionais também são parte deste projeto fortalecimento da educação pública e da cultura brasileira e uma política ambiental que coiba a exploração predatória da natureza e impulsiona o desenvolvimento sustentável e estratégico da Amazônia ingressamos no terceiro século da existência do Brasil como nação independente com o desafio de conquistar o poder político derrotando as forças antinacionais fazemos um chamado estes próximos 30 dias nos estiremos nas marias critérias no João das Botas e lutemos com as armas de hoje o voto o diálogo o argumento é uma hora decisiva eleição não se vence com pesquisa a máquina de guerra da desinformação e da mentira está em operação é preciso falarmos do coração de nossa gente convencer disputar vota a vota não há nada mais relevante até o dia 2 de outubro do que a luta pelo voto desbravar caminhos para aprofundamento de nossa independência requer derrotarmos o projeto autoritário excludente de Bolsonaro e elegermos Lula presidente neste confronto decisivo ao destino da nação o PCdoB está um de sempre esteve em seus 100 anos de existência ao lado dos que lutam pela nossa soberania pelo fortalecimento da nossa independência pelo desenvolvimento e a democracia para com isso fazermos florescer a esperança em nossa gente independência se conquista com luta viva o povo brasileiro e os 200 anos de independência do Brasil rumo à vitória muito bem deixa eu projetar aqui o documento conforme eu disse o documento está publicado no portal Grabois no portal vermelho no portal do PCdoB e também o link está nas nossas redes sociais lembrando que nós estamos transmitindo em diversos canais do YouTube Facebook e também no Twitter então peço aqui para o pessoal compartilhar nos grupos divulgar aqui a nossa transmissão vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha aqui no documento eu vou vir aqui a partir deixa eu vir aqui se eu consigo aqui do portal Grabois vamos tentar aqui ver se dá certo vamos puxar aqui eu acho que dá para ver o documento está aí completar a obra da independência do Brasil um documento que tem várias partes vocês podem ver aqui ele está bem estruturado e importante dizer que em cada parte tem aqui a pena de um dos nossos participantes aqui que está aqui daqui a pouco eu já vou chamá-los bom já deu para ter aqui uma ideia do documento e deu para ver aqui como ele está publicado esta publicação aqui do portal Grabois repito mas também está nos outros portais deixa eu ver aqui então é importante dizer também que participaram tem uma comissão de redação vocês estão vendo aí o professor Nilson o professor Luiz que fizeram parte da comissão de redação do texto o Renato Rabello foi o coordenador dessa comissão que teve a participação do Adalberto Monteiro do Fernando Garcia e do Oswaldo Bertolino que completam aí o elenco de redatores do documento o Fernando Garcia o Oswaldo Bertolino o Nilson o Luiz o Adalberto e o Renato bom então eu peço aí para vocês divulgarem também o documento compartilhar ler é importante ler é importante estudar também o documento então vamos chamar aqui o professor Nilson que é diretor da Fundação Maurício Garabóis membro da Direção Nacional do PCdoB o professor Nilson vai apresentar uma síntese da primeira parte do documento que abarca mais de 200 anos de história que abarca o 7 de setembro de 1822 passa pela revolução de 1930 chegando aos dias atuais um itinerário que está em curso como a presidenta Luciana Santos salientou e teve diversos momentos de acirramento então vamos chamar aqui o professor Nilson cadê o professor Nilson o professor Nilson está aqui boa noite professor seja bem-vindo boa noite a palavra é sua pode falar pode falar boa noite a todos e a todas meus cumprimentos ao companheiro Renato presidente da nossa fundação ao companheiro Luiz Fernandes ao companheiro Oswaldo e aos que estão nos bastidores o Fernando e o Alberto bem agora mais do que nunca nós estamos sendo convocados pela história para cumprir um papel fundamental decisivo para completar a obra iniciada por nosso povo há cerca de 200 anos porque agora mais do que nunca nós estamos diante de um governo totalmente descomprometido com o país entreguista que está desmontando as bases econômicas sociais políticas culturais ambientais do país então a tarefa de construção do país se coloca cada vez mais na hora do dia nós estamos colocados pela história do nosso povo a cumprir esse papel bem existe basicamente duas visões que eu considero equivocadas acerca de como tratar essa nossa trajetória histórica existe existe alguns que dizem que nunca houve mudança que houve o grito de piranha não houve mudança porque seguida a mesma classe dominante abolição resolveu o problema do escravo nosso irmão negro seguindo sofrendo as agruras sociais que sofriam antes e por aí vão dizem que nunca houve mudança e tem outros que dizem que houve mudança sim mas sem luta que foi apenas uma determinada circulação negociação nesse vários momentos a nossa posição se soca com essas duas nós achamos que houve mudança nesse processo desses 300 anos houve mudança importante e foram conquistadas com muita luta com muita luta a começar pela independência a independência a data do dia 17 de setembro é uma data importante fundamental que é a data que o príncipe D. Pedro tomou a decisão de se afastar de Portugal mas ela por si só não conta toda a história da independência política do país a independência política do país começou com tiradentes na década de 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 1770 começou com tiradentes e houve várias lutas anteriores houve a luta resistência indígena houve a resistência dos quilombos houve a expulsão dos holandeses mas não era luta para construir a nação a luta a construção começou o ato inaugural de tiradentes tiradentes elaborou um programa que mostrou ser real do ponto de vista da história do nosso povo o programa dele era independência república abolição da escravatura industrialização e ensino ensino público de instrução pública são as mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo então começou antes e não terminou no dia 7 de de 1722 porque as tropas portuguesas seguiram a cantonal em várias partes do Brasil e a luta continuou por mais sete meses até a expulsão definitiva das tropas portuguesas a partir da Bahia no dia 2 de julho de 23 mas aí também não encerra o processo por que não encerra o processo de independência de dependência política porque o país estava ameaçado de ser pulverizado em várias pequenas nações como ocorreu com os países de língua espanhola então ainda tinha uma questão a ser resolvida aquela questão da unidade nacional da integridade territorial do país e aí foram quantos anos de luta começou um pouco antes da independência começou em 1817 na revolução pernambucana continuou em 1824 na revolução na confederação do Equador também em Pernambuco depois a farroupilha de 35 a 45 na mesma época a balaiada no Maranhão e a cabanada no Pará então foram 30 anos de luta em que estava ameaçada a nossa integridade não porque os rebeldes da região queriam se separar eles queriam a república mas no limite se fosse vitorioso podia separar também então garantia a integridade territorial se pode falar que consolidou a independência política do país no entanto tivemos que travar a nossa luta daí diante numa situação não muito tranquila não muito fácil por quê? porque ao mesmo tempo que conquistamos a nossa independência política consumou-se a nossa dependência econômica em relação à Inglaterra o Brasil já cumpriu um papel importante em relação à acumulação capitalista na Inglaterra desde a fase anterior na acumulação primitiva da Inglaterra em que o ouro brasileiro ia para Portugal e Portugal estava devedor para a Inglaterra e ia para a Inglaterra nessa nova fase a Inglaterra montou uma divisão internacional do trabalho que seria a oficina do mundo o país industrial e os demais seriam provedores de matéria-prima então o Brasil depois de uma tentativa de romper com isso com as tarifas protecionistas de 1944 terminou se inserindo nessa dinâmica como fornecedor de matéria-prima ela ser fornecedor de matéria-prima está sujeito ao que o Raul Preb chamou de deterioração dos termos de intercâmbio perda crescente na relação de troca com os países industriais isso gera déficit nas contas externas gera dívida e vai endividando o país então a dependência concluída é dependência política mas a dependência econômica se afirmou daí em diante houve um processo de desenvolvimento na segunda metade do século XIX com a economia transitando para o eixo do sudeste para a economia cafeeira e nesse processo antes disso tem uma questão importante como resultado daquela luta de 30 anos ocorreu alguma mudança ocorreu o parlamentarismo que eu acho que na situação republicana não é avançada mas na situação monárquica ocorreu a suspensão do tráfico de escravo em 1951 então essa nova realidade teve que lidar com restrição crescente à escravidão porque o tráfico de escravo estava proibido e as lutas pela abolição muita gente a gente fala do dia 3 de maio é uma data importante assim como temos que comemorar também o 20 o 20 de novembro lá do Zumbi mas a abolição não se resume ao dia 3 de maio a luta começou antes já tinha começado lá atrás com os quilombos e continuou no século no século XVIII liderado pela poderosa confederação abolicionista que era liderado pelo Zé do Patrocínio então tratava a luta pela libertação dos escravos e convergiu para isso os interesses dos cafeicultores de São Paulo que é com dificuldade de atender a demanda internacional apenas com o trabalho escravo começaram a importar mão de obra europeia que foi substituído do trabalhador escravo então começou a mudar a escravidão passou a ser um limite um bloqueio ao desenvolvimento da cafeicultura já crescentemente em modos capitalistas então convergiu para isso e aí se conquistou a abolição foi uma mudança importante é claro que nossos irmãos negros melhoraram muito de vida de imediato mas conquistaram a liberdade isso é um conquisto fundamental a abolição levou à queda da monarquia por que levou à queda da monarquia porque a base social fundamental da monarquia era a oligarquia latifundiária do nordeste sobretudo latifundiária do nordeste e no momento que foi abolida a escravidão essa oligarquia foi profundamente debilitada e era a base social fundamental da monarquia então a monarquia cai não é só o 15 de novembro o fim de novembro é a expressão do momento que condensa o condenso da luta a luta pela república já vinha se dando desde antes desde a década de 1870 já se vinha organizando a luta inclusive o clube o clube republicano do Rio de Janeiro que se converteu em partido republicano partido republicano de São Paulo proclama-se da república os dois primeiros governos o primeiro governo da república era um governo bem avançado liderado inicialmente pelo marechal Deodoro e depois pelo marechal Floriano Peixoto que tiveram como ministro da fazenda o Rui Barbosa e o general importante que era nacionalista protecionista começaram o programa de industrialização mas quando os cafeicultores paulistas estão com isso a partir de 1994 esses estudos industrializantes foram jogados para o segundo plano eles consolidaram a abertura para o desenvolvimento do capitalismo mas capitalismo no campo capitalismo não na indústria capitalismo no campo desenvolvimento do campo todo o recurso que teria que ir para o campo só me lembra quando já tinha três cinco minutos cinco minutos então é o seguinte consolidou-se o capitalismo a partir daí foi consolidou-se de maneira mais profunda com o desenvolvimento da indústria depois e esse regime implantado foi chamado de república velha por razões que não cabe a gente entrar no detalhe aqui agora república velha baseada na exportação do café dependente da Inglaterra então em crise nos anos 20 essa crise se manifestou do ponto de vista econômico social cultural foi exatamente em 22 foi criado o Partido Comunista do Brasil e iniciou a coluna prece esse regime vai desaguar na crise de 29 e 30 o mundo entrou em crise a partir dos Estados Unidos e o Brasil como estava dependente da exportação dos produtos entrou em crise também isso termina levando ao poder Getúlio Vargas que era do Rio Grande do Sul que tinha sido ministro da fazenda que tinha sido presidente que na época chamava presidente do governador do Rio Grande do Sul liderou um processo revolucionário depois de ter concorrer das eleições que foram fraudadas e iniciou um profundo processo de mudança do país essa é a quarta grande ruptura que foi feita no país ele organiza implementa um programa que transita da economia agroexportadora primar exportadora para a economia urbana industrial moderna sob controle nacional baseada no mercado interno e com papel importante do Estado e isso eu tenho afirmado e a gente tem trabalhado com essa ideia de que o período chamado Getulista na verdade durou 34 anos foi de 30 a 64 nesse período houve alguns interregnos houve o Dutra que tem uma política diferente o café que mudou um pouco mas no fundamental prevaleceu durante esse período o legado do Getulismo o que era o legado do Getulismo industrialização sob controle nacional baseado no mercado interno e legislação trabalhista dois legados importantes do Getulismo nessa época total esse legado foi corporificado no governo do João Goulart que era herdeiro político do Getulismo foi corporificado na chamada reforma de base que era um conjunto de reformas que viriam completar a tarefa de construção nacional iniciada no período anterior tinha como uma das principais a reforma agrária mas tinha outras importantes que era o controle do capital estrangeiro reforma universitária reforma política reforma bancária que daria conta desse novo momento infelizmente não pôde se levar adiante foi derrubado por um golpe o golpe de 64 as ideias do Getulismo eram tão fortes que ele não pôde abrir mão do conjunto do programa de Getulismo manteve o investimento público manteve o estatal protecionismo manteve inclusive a legislação trabalhista mudou só a questão da estabilidade do emprego e abriu as portas para o capital estrangeiro foi a grande diferença abriu as portas para o capital estrangeiro que passou a predominar e em diante cada vez mais esse modelo dependente que retoma a dependência com toda a força depois de um período razoável de uma certa independência relativa no período do Getulismo retorna a dependência com muita força isso entra em crise a partir do começo da metade dos anos 70 em diante mas sobretudo no Brasil depois dos anos 80 de 81 entrou em crise profunda da qual até agora não se saiu dela tem momentos de alta e baixa tem momentos de melhora no período do Lula melhorou um pouco em relação à situação anterior ele fez alguma mudança mas como se manteve o modelo da sua crença já estamos há quatro décadas com a economia praticamente estagnada crescendo muito pouco bem abaixo do seu potencial então é momento de seguir a trajetória barrar os desmontes que estão sendo realizados pelo governo de plantão e seguir a trajetória iniciada pelo nosso povo há 200 anos e completar essa etapa histórica do nosso processo revolucionário que é a Constituição da Nação Brasileira que é a Constituição da Independência Plena bem acho que com isso dei meu recado muito obrigado muito obrigado obrigado Nilson dando prosseguimento aqui nas nossas atividades eu quero chamar agora o presidente da Fundação Maurício Grabois o Renato Rabelo que terá por abordagem a luta que os comunistas empreenderam nos últimos 100 anos para que o Brasil em perspectiva venha completar a sua independência e nesse século de lutas o Partido Comunista do Brasil foi imprescindível para a luta pela emancipação da pátria esteve à frente de campanhas e iniciativas que foram determinantes para que o imperialismo não sequestre o patrimônio e o futuro do povo brasileiro mas o doutor nesse assunto é o Renato Rabelo vamos chamá-lo aqui boa noite Renato seja bem-vindo boa noite Oswaldo boa noite aí aos camaradas e amigos amigas que nos acompanham e a minha saudação aí ao camarada Luiz Fernandes ao camarada também Nilson que já se pronunciou e a nossa presidenta que fez uma live também quer dizer uma gravação sobre o acontecimento portanto do bicentenário da independência eu vou iniciar camaradas amigos amigas dizendo o seguinte a apresentação do nosso programa vigente de 2006 afirma ao longo de mais cinco séculos apesar das adversidades o povo brasileiro construiu uma grande nação todavia o processo conflituoso de sua construção trouxe para a realidade presente um conjunto de problemas ao qual a atual geração está chamada a solucionar e já fazia também uma certeira previsão as deformações e dilemas acumulados ao longo da história se não forem superados com rapidez poderão conduzir o país a retrocesso é o que acontece hoje essa é a introdução exatamente do nosso programa a soberania nacional camaradas amigos e amigas é um dos pilares do programa do Partido Comunista do Brasil para um projeto de desenvolvimento que afirme fortaleça e complete a independência do país é um elevado compromisso que vem do nascedor da legenda comunista em 1922 e integrante da corrente marxista revolucionária mundial do qual nós fazemos parte Lenin com o início da primeira guerra travou importante debate sobre autodeterminação dos povos e desvendou esse mecanismo político e econômico em seu livro em 1916 imperialismo fase superior do capitalismo com a crescente exploração das potências imperialistas contra as demais nações em 1920 a internacional comunista no seu congresso levantou a palavra de ordem proletários e povos oprimidos de todo o mundo univos inserindo os povos das nações oprimidas como sujeitos revolucionários no novo momento da jornada libertadora vou destacar então o segundo capítulo do documento bicentenário da luta pela construção do Brasil já de conhecimento de vocês eu vou citar passagens significativas do nosso legado pela soberania nacional o legado do partido comunista do Brasil desde 1922 os comunistas surgiram de forma organizada no leito da luta dos trabalhadores no contexto da afirmação do Brasil como nação inspirados na revolução de outubro de 1917 na Rússia e recém saído do escravismo o país foi marcado pela trajetória de lutas pela independência a abolição e a república afirmava-se também no país sua identidade nacional através de eventos políticos culturais e militares que marcaram a década de 1920 o Brasil chegou ao final dessa década carregado de elementos que se confrontaram para dar origem a uma compreensão mais elevada do conceito de nação o partido comunista do Brasil via naquele momento a necessidade de uma transformação social mais profunda libertando o país da dominação do império alívio inglês e dos Estados Unidos o país estava dominado por oligarquias rurais e pelo capital estrangeiro a ideia da revolução agrária anti-imperialista formulada na obra agrarismo industrialismo ensaio marxista leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil redigido pelo intelectual comunista Otávio Brandão em 1924 foi adotadas pelo segundo e terceiro congresso do nosso partido assim seguindo o curso histórico os comunistas se manifestaram com patriotismo e participaram da criação e do enreizamento do seio do povo pela libertação nacional da aliança nacional libertadora ANL a conferência que reconstruiu o nosso partido em 1943 teve a segunda guerra como pano de fundo e destacou o trabalho patriótico como uma das suas prioridades a palavra de ordem passou a ser União Nacional em torno do governo Vargas para derrotar o nazifascismo o partido foi a força política que mais alto levantou a bandeira da força expedicionária brasileira a FEB com o intuito de combater o nazifascismo na Europa com o fim da guerra Getúlio legalizou o partido comunista do Brasil e logo depois as forças do capital estrangeiro o depuseram para que o país voltasse aos trilhos da soberania os comunistas aprofundaram a exigência por uma assembleia nacional constituinte parlamentares de diversas matrizes políticas tendo os comunistas como a guerrida vanguarda travaram na constituinte de 1946 importantes batalhas em defesa da independência nacional a bancada comunista na constituinte se opôs a permanência das bases militares dos Estados Unidos que haviam sido usadas durante a segunda guerra Dutra caçou o registro e os mandatos dos comunistas integrando o país a nova configuração geopolítica voltada para a dominação imperialista dos Estados Unidos também ganhou corpo a partir da campanha a partir da campanha promovida pelos comunistas a denúncia contra o acordo militar Brasil-Estados Unidos assinado em março de 1952 e debaixo de feroz perseguição do governo Dutra os comunistas construíram uma frente democrática de libertação nacional que mobilizou o povo contra as tentativas de desnacionalização dos recursos do subsolo e pela defesa do monopólio estatal do petróleo a campanha o petróleo é nosso colocou os comunistas ao lado de segmentos de elevada consciência nacional como o general Horta Barbosa patrono do movimento além da defesa de outros recursos naturais os comunistas também levantaram desde daí a bandeira da defesa da Amazônia o PCdoB avaliou no documento o golpe de 1964 e seus ensinamentos que o ocorrido era resultado dos avanços de um projeto estratégico dos setores mais reacionários internos a serviço do imperialismo norte-americano anos mais tarde foi confirmada através de documentos a participação do governo estadunidense por meio de apoio diplomático logístico e bélico no golpe de 1964 e em sua sexta conferência realizada em julho de 1966 o nosso partido aprovou o documento União dos Brasileiros para levar o país para levar o país da crise da ditadura e da ameaça neocolonialista a guerrilha do Araguaia o ponto alto da resistência comunista àquele regime espelhava o comunicado da população da região nos quais tinha como uma de suas palavras de ordem por um Brasil livre e independente durante todo o extertor do regime autoritário foram rechaçados pelos comunistas os acordos antinacionais feitos pelo Fundo Monetário Internacional o FMI que visavam a drenagem de recursos e de esforços de soluções de problemas sociais colocando o país como eterno devedor de uma dívida impagável com a volta à legalidade em 1985 o PCdoB pôde mostrar a confeição própria a bandeira da soberania bem visível na constituinte de 1987 e 1988 uma das principais batalhas foi a conceituação de empresa nacional as forças entreguistas tentaram diluir as diferenças e as empresas nacionais o que seria uma derrota para a indústria de base do país defendida pela bancada comunista em 1989 com a candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva na frente Brasil Popular o PCdoB defendeu a unidade das forças democráticas e patrióticas tendo em vista a nova ameaça neocolonialista que paraiva sobre o país o neoliberalismo e opositou o nosso partido aos governos de Colo de Mello e de Fernando Henrique Cardoso novamente os comunistas assumiram a linha de frente da defesa da soberania nacional enfrentando as investidas do imperialismo desfigurando a constituição para fazer do Estado um comitê de administração dos interesses imperialistas no combate às privatizações criminosas que atingiram os setores estratégicos como a mineração e as telecomunicações a militância comunista atuou em diferentes frentes sobretudo contra os acordos com a FMI altamente lesivos aos interesses nacionais assim como a área de livre comércio das Américas a Alca uma nova tentativa do imperialismo de colonizar o Brasil e os demais países da região derrotada pela mobilização popular o PCdoB teve participação decisiva também na elaboração do manifesto em defesa do Brasil da democracia e do trabalho no início de 2000 um passo inicial para o programa das forças progressistas que começavam a se organizar para a disputa presidencial de 2002 a vitória de Lula trouxe novos desafios aos comunistas que assumiram postos importantes para a defesa da soberania nacional no governo com destaque para a agência nacional de petróleo gás natural e biocombustíveis a financiadora de projetos e pesquisas a FINEP e a agência nacional do cinema ANSIN os comunistas em 2013 mais uma vez foram para a linha de frente da defesa da democracia da soberania nacional enfrentando os golpistas que consumaram o seu intento em 2016 num golpe que pavimentou o caminho à vitória da extrema direita resultando no desastroso e entreguista governo atual de Jair Bolsonaro ao longo de sua trajetória com luta produção teórica e cultural com documentos partidários e obras autorais os comunistas têm disseminado entre o povo e a classe trabalhadora a consciência patriótica em contraposição à consciência subjugada colonizada da maioria das classes dominantes o documento Brasil 500 anos de luta na construção de um povo uma cultura e uma nação publicada em 2000 representa na elaboração dos comunistas um grande avanço na interpretação da formação do Brasil e de seus desafios na contemporaneidade e segue atualíssimo o programa socialista de 2009 é um é um salto no pensamento programático e estratégico dos comunistas aponta que o Brasil nação jovem atravessou dois ciclos civilizacionais o primeiro a formação e os primórdios da nação a independência a abolição a república o segundo com a revolução de 1930 o Brasil se modernizou industrializou-se na atualidade impõe-se superar os obstáculos as deformações e desigualdades acumuladas ao longo da história tendo em vista empreender um terceiro ciclo civilizacional entre os obstáculos a serem removidos destaca-se a condição de nação subjugada pelas amarras e exploração impostas pelo imperialismo que hoje impõe uma agenda de expoliação neocolonial o programa aponta rumo e caminho o caminho é a luta agora e já por um novo projeto nacional de desenvolvimento que empreenda reformas e rupturas que fortaleçam a nação o rumo é empreender a transição do capitalismo ao socialismo há uma relação dialética nessa nossa compreensão entre independência soberania nacional e o socialismo sintetizada no lema do programa fortalecer a nação lutar pelo socialismo para o PCdoB portanto o novo projeto nacional de desenvolvimento é o caminho da afirmação nacional a questão nacional assume centralidade porque na etapa do imperialismo do neocolonialismo impõe-se antes de tudo aos países da chamada periferia ou semiperiferia do sistema situados de maneira dependente na divisão internacional do trabalho a promoção e a salvaguarda da sua soberania o programa também refletindo a práxis histórica do nosso partido relaciona a questão nacional com a bandeira da democracia e do progresso social e a verdadeira independência e afirmação do país e o pleno avanço democrático social só serão possíveis com a abertura da via para o socialismo e agora os comunistas elaboraram um acervo de contribuições programáticas tendo em vista a encruzilhada na qual o país se encontra e entre elas destaca-se a plataforma emergencial de reconstrução nacional focada em diretrizes políticas e medidas essenciais para desencadear o processo de reconstrução nacional portanto é uma trajetória persistente de luta pela soberania nacional portanto o nosso partido tem tido essa marca essa marca em sua longa existência a luta pela soberania nacional muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado Renato Foi isso que eu falei Obrigado Renato E vamos agora na terceira parte Da nossa programação aqui Os temas aqui da terceira parte do documento Que vai ser apresentada aqui Os temas apresentados pelo professor Luiz Fernandes Professor da PUC do Rio de Janeiro E presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois Essa parte final do documento Trata das perspectivas da luta pela soberania do Brasil O papel do novo projeto nacional de desenvolvimento Nesse momento em que o mundo sofre Profundas mudanças geopolíticas A palavra está com o professor Luiz Fernandes Mas eu quero pedir aqui para o professor Ver se será possível um dia A gente ter microfone Que não precisa ficar ligando Boa noite professor, seja bem-vindo Bom, boa noite a todos Eu queria em primeiro lugar Saudar o Asvaldo O Renato O Nilson O Adalberto E também o Fernando Que junto comigo Compuseram a comissão de redação desse documento E saudar todos e todas Que estão nos acompanhando aqui Nesse ato Nesse evento que lança esse documento Eu Esse ano de 2022 Ele tem dois marcos muito importantes Ele Como nós estamos aqui agora Celebrando Marca o bicentenário da independência do Brasil Mas esse mesmo ano Marca o centenário Da fundação do Partido Comunista do Brasil Então O que que isso indica? Que durante metade da existência do Brasil Como país independente Ele O Brasil Contou com a organização Política E uma atuação política Destacada Do Partido Comunista Do Brasil Na sua vida nacional Então são dois marcos Muito Importantes E Como o Renato acabou de Nos mostrar Quanto mais O Partido Comunista Se enraizou na realidade nacional E fez a defesa do Brasil Mais ampla foi A sua influência A sua ação política De maneira mais efetiva Ele conseguiu Influenciar no sentido democrático Progressista De transformação Voltada para a promoção Da justiça social A realidade nacional Então por isso Eu acho que esse documento Que nós estamos aqui lançando hoje Ele é um documento muito importante Eu reputo que Claro O nosso partido Já publicou várias resoluções Vários programas Tem um conjunto de documentos Mas há alguns documentos Que marcam Uma interpretação Rica Desse processo De desenvolvimento histórico Tão Complexo Contraditório E singular Que é o processo De desenvolvimento Histórico Do Brasil E eu destacaria aqui Dois documentos Anteriores a esse O primeiro É o 50 Anos de Luta Que foi lançado Quando O nosso partido Completou-se O primeiro cinquentenário De existência Mas esse documento Além de fazer um balanço Da fundação Da trajetória do partido Também faz um balanço Do desenvolvimento histórico Nacional Um balanço muito rico O documento já foi citado Pelo Renato Dos 500 Anos de Luta Que fez um resgate Da trajetória Da formação social Histórica Brasileira Por ocasião Da chegada aqui Inicial dos portugueses Em 1500 E Mapeou A trajetória Da formação Econômica e social Brasileira A partir de então E agora nós temos Esse documento Que eu reputo Que é um documento Muito importante Esse documento Completar a obra Da independência Nos marcos Do bicentenário Da independência Eu entendo Que é um documento Rico É um documento Muito Equilibrado Ele faz um Ele capta O processo Contraditório Da constituição Da nação brasileira Mas o faz De maneira Muito rica E sem Simplismo De interpretação Simplismo De interpretação Que muitas vezes Inclusive São Negativos A um projeto De emancipação Nacional e social No nosso país Porque algumas leituras Olham para Os 200 anos Da nossa independência Os 500 anos Do início Da formação Da nossa sociedade Brasileira E só vem Nessa trajetória Uma sequência De tragédias Uma sequência De infortunios Uma sequência De derrotas E eu acho Que essa não é A maneira adequada De olhar Para a trajetória Nacional Porque ela alimenta Uma autonegação A autonegação Do próprio Povo brasileiro E a autonegação Da sua capacidade De se emancipar Então é necessário Para nós Um partido comunista Com atuação Ampla Na vida Política Nacional Não só Desenvolver Mas promover E divulgar Uma visão Diferente Da história Do Brasil A nossa história Não é uma coleção De desgraças Ela é marcada Por graves Contradições Injustiças Mas ela é uma história De conquistas Do povo brasileiro Conquistas E a independência Desse ponto de vista Ela tem que ser Comemorada E nós temos que Celebrar O bicentenário Da independência Porque o bicentenário Da independência Ela marca A conquista Do direito A autodeterminação Do povo brasileiro A conquista Do direito A autoorganização Política Do povo brasileiro É isso que marca A independência A ruptura Da dependência Aberta Colonial Que nos subordinava A metrópole Portuguesa E isso é algo A ser celebrado Porque É A Soberania Política Conquistada Que pode Amparar E ancorar Transformações Sociais Mais profundas No país Não há como Ancorar Qualquer projeto De emancipação Social Ao não ser No poder Estruturado Da autoorganização Da nação brasileira Mesmo que a partir Dessa autoorganização Política Nós promovamos A causa Da paz Da cooperação Internacional Mas é a partir Da autoorganização Política Que nós podemos Construir Um caminho Efetivo De emancipação Para o nosso Povo E o que nós Temos ao longo De 200 anos É uma história De conquistas Várias delas Já foram aqui Citadas Nós conquistamos A partir da independência A unidade Territorial De um país De dimensões Continentais Como o Brasil Que é Um importante Instrumento De poder Para promover A transformação Social No nosso país Nós Conseguimos Conquistar O fim Do regime De escravidão No nosso território Conseguimos Conquistar A república São conquistas Que marcam Portanto Um ciclo Civilizacional Um primeiro ciclo Civilizacional Como foi aqui Apontado Pelo Renato Na sequência Nós conseguimos Estruturar Um primeiro Projeto Nacional Desenvolvimento A partir da Revolução De 30 No século Passado Conseguimos Expandir Direitos Sociais E garantir Direitos Ao trabalhador No contexto Desse esforço De modernização E desenvolvimento Nacional E esse impulso Nos levou Também A conquista De uma democracia Mais ampla Com a extensão Do direito De sufragio E a conquista Do direito De voto Para toda A população Adulta No Brasil Materializando A soberania Popular Como princípio Da soberania Nacional Como princípio Ordenador Do direito A soberania Nacional Conquistado Do direito Ao autodeterminação Que nós Conquistamos Então isso é uma Trajetória Contraditória Mas com Importantes Conquistas Que nós temos Que resgatar Porque Elas que nos Fortalecem Nos amparam E nos sustentam Para conquistar Vitórias Mais importantes Essa Essa trajetória Ela se entrelaça Também Com mudanças No sistema Internacional E mudanças Na ordem Mundial Esse nosso Primeiro Ciclo Civilizacional Que Percorreu O primeiro Século Da nossa Existência Como país Independente Ele coincidiu No sistema Internacional Com o período De Afirmação Consolidação E crise Da hegemonia Britânica Então é nesse Contexto Que se Nós nos Desenvolvemos Como país Independente Mas nessa Independência Apesar de Todas as Conquistas Nós nunca Conseguimos Superar As amarras Da dependência E as Ameaças Que a Vulnerabilidade Dessa dependência Sempre apresentaram Para a Nossa Soberania Para a Soberania Nacional O segundo Ciclo Civilizacional O que o Renato Se referiu Fundamentalmente Cobrindo O nosso Segundo Século De Existência Como país Independente Ele foi Marcado Pela O Triunfo E o Impacto Da Revolução Soviética No sistema Internacional A formação De um Campo Socialista E a Estruturação A partir Da derrota Do Nazifascismo De uma Ordem Bipolar No sistema Internacional Que Deflagrou Um processo De descolonização E criou Ambiente Para projetos Nacionais De desenvolvimento Em diferentes Países do mundo Inclusive Aqui no Brasil A partir Da Revolução De 30 Avançamos Nesse terreno Mas sem romper Uma vez mais A marra De dependência Nesse caso Sobretudo Dependência Financeira Que se expressou Na crise Da dívida Dos anos 80 E inaugurou Um período De crise De desenvolvimento Em que Esse primeiro Projeto Nacional De desenvolvimento Ele foi Tolido E travado No seu Desenvolvimento Então Nós estamos Aqui Comemorando O bicentenário Da independência E inaugurando O terceiro Cerco Da nossa Existência Como país Independente E O desafio Estratégico Que se apresenta Para nós É justamente O de Completar A obra Da independência Rompendo Com os laços De dependência Que ainda Nos amarram Que ainda Marcam O nosso Desenvolvimento E que Travam A viabilização De um projeto Mais efetivo De emancipação Nacional E social No nosso País Então Esse Digamos assim O momento Em que nós Nos encontramos E portanto É a base De uma agenda Estratégica Para O nosso Desenvolvimento Como nação Nesse novo Cerco de existência Como país Independente Que se abre Agora a partir Do bicentenário Da independência E as bases Para a formulação De um novo Projeto de desenvolvimento Que supere Esses laços Persistentes De dependência Que marcaram Todo o processo Da nossa independência Até aqui Eles foram lançados Justamente No programa Aprovado por nós No caso do Pensamento Nosso Partido Em 2009 E que apontou A necessidade De estruturação De um novo Projeto de desenvolvimento Nacional Que suplante E supere As limitações Do projeto Nacional De desenvolvimento Que nós vivemos Com conquistas Importantes Mas no século 20 E aqui Esse documento Documento programático Do nosso partido As bases Do novo Projeto de desenvolvimento Nacional Ali apontado Bem como A via de transição Para a estruturação Desse projeto Na plataforma Emergencial Para a reconstrução Do Brasil Que foi o nosso Subsídio Para o programa Da frente Mais ampla Que se estrutura Hoje Para reconquistar A direção Do Estado Nacional E apontar O rumo Do desenvolvimento Nacional Num rumo De enfrentamento Da questão Democrática Da questão Social A partir Da questão Nacional De maneira Mais profunda Ali Está o roteiro Digamos assim Da Estruturação De um ciclo Novo Desenvolvimento Para o país Que possa Completar A obra Da dependência Superando As amarras Persistentes Da dependência Que ainda Estão Presentes Que tolhem O nosso Desenvolvimento Como O país E ali O nosso Programa E a plataforma Aponta Vulnerabilidades Que tem Que ser Enfrentadas Que são Vulnerabilidades Geradoras De dependência Obstáculos A soberania Do país O principal Deles Nós conhecemos A própria Subordinação Do país A dominação Do capital Financeiro Internacional Que se mantém Que foi Fatal Para Toler E Bloquear A continuidade Do primeiro Projeto de desenvolvimento Nacional Que nós estruturamos No século passado E também E também Toler O início Da estruturação De um novo Projeto Nacional Desenvolvimento A partir Das conquistas Dos governos Democráticos E populares No início Desse século Em particular A partir da eleição Do presidente Lula Em 2002 Então aqui É uma tarefa Enfrentar Essa Dimensão Dependência Financeira E Viabilizar O Financiamento Público Para Estruturar Um novo Projeto De desenvolvimento Nacional É um desafio Crucial A ser Enfrentado De imediato Na transição Para Essa Estruturação De um novo Projeto Nacional Desenvolvimento Que complete A obra Da independência No Brasil Mas a história Recente do Brasil Também apontou Um conjunto De vulnerabilidades Que nós temos Que atacar Vulnerabilidades Nós vimos Por exemplo Na área Da Da pandemia A pandemia Revelou A necessidade De fortalecer Capacidade De desenvolvimento Autônomo Do Brasil Para Sustentar O direito Da saúde Da sua População E nos tornar Menos dependentes Inclusive De fornecimento De insumos Tecnologias Em áreas Estratégicas E portanto A estruturação De um complexo Industrial Tecnológico Da saúde Que resguarde Capacidade soberana Para o país É um elemento Fundamental Da estruturação De um novo Projeto De desenvolvimento Nacional Assim como É A soberania Ou autonomia Tecnológica Em áreas Chave Para Segurar A efetiva Autonomia E soberania Do país Aqui Nós podemos Nos referir Ao papel central Das tecnologias De informação E comunicação E a necessidade De um programa De uma política Efetiva Estratégica Para a viabilização Da soberania Digital Do país Nesse novo Marco De desenvolvimento Mas isso Se desdoba Em um conjunto De outras Dimensões Soberania Alimentar Que nós vimos Inclusive No contexto Do impacto Da guerra Da Ucrânia Os prejuízos Causados Pela dependência Da importação De fertilizantes Insumos E equipamentos Necessários Para sustentar A produção Agrícola Nacional Então nós precisamos Ter um projeto De soberania Alimentar Amplo Que abarque Toda a cadeia De produção De alimento No país E que assegura O direito A alimentação Do próprio povo Brasileiro Que tenha Na erradicação Da fome Quer dizer O seu carro-chefe Da fome No Brasil E isso Comandando A estruturação De um amplo Uma ampla Política De soberania Alimentar Mas também Na área de defesa Na área de defesa Nós estamos subordinados A um conjunto De medidas De cerceamento E restrição De transferência Tecnológica Que afetam Também a nossa Capacidade De desenvolvimento Nacional E de soberania Tecnológica Nacional Porque são Tecologias De uso Dual Que podem ter Aplicação Ampla No desenvolvimento Nacional Então aqui também Urge a estruturação De um complexo industrial Tecnológico Da defesa Que também Alimente Um projeto De desenvolvimento Nacional De forma Sustentável E aqui O que O que Determinou A persistência De relações De forte Dependência Nos dois séculos Da nossa Independência Foi a tibieza Das classes Dominantes Nacionais Em efetivamente Estruturar E sustentar E sustentar Um projeto Nacional Desenvolvimento Então em última instância A viabilidade Da estruturação De um novo Projeto De desenvolvimento Nacional Que complete A obra Da independência No país Implica Uma mudança Da base Social Do Estado Nacional Das forças Sociais Que comanda O Estado Nacional Está claro Que completar A obra Da independência Exige Que forças Populares Assumam A hegemonia Da condução Da vida Política Nacional Estruturem Um novo Projeto Mais consequente De desenvolvimento Do país E que abre Abra caminho Para transformações Mais profundas E tudo isso É claro É uma discussão Histórica Ampla Uma formulação Estratégica Ampla Mas nos Traz Para essa disputa Absolutamente Decisiva Histórica Que nós estamos Vivendo Ao longo Do próximo mês Ou dois meses Se tiver Segundo turno O Brasil está Numa encruzilhada Ele é comandado Por falsos Patriotas Que só usam A simbologia Nacional Para implementar Um projeto Que é Entreguista E de total Subordinação As relações De dependência Que até hoje Nos amarram E nós temos Que derrotar Esse projeto Que para além De tudo Além de Antinacional Antidemocrático E antissocial Que promotor De uma abjeta Desigualdade Social Dentro do país Nós temos Que derrotar Politicamente Essas forças Hoje dominantes No país Nas eleições Nacionais E abrir Caminho Pela democracia Para a estruturação De um novo Projeto Nacional Desenvolvimento Que enfrente De fato As persistentes Relações De dependência E complete A obra Da independência Nacional Inaugurada Simbolicamente Com a proclamação Da nossa independência Há 200 anos Atrás Pelo menos Esse é o Tentei sintetizar As conclusões Básicas Da terceira parte Do documento Mas volto a dizer Acho que é um documento Importante Eu acho que é Uma importante Contribuição Que o PCdoB Está dando Através desse documento Para a causa Nacional Para a luta Antimperialista E para o futuro Do Brasil E do seu povo Muito bem Professor Luiz Agora com o microfone Devidamente ligado Deixa eu chamar aqui A equipe de redatores Para a gente fazer Aqui os nossos Encerramentos Está aqui Cadê o Fernando O Fernando estava aqui Fernando Garcia O Fernando Garcia Está aqui Então antes de tudo Eu quero dizer Que esse programa Vai ficar Está gravado Está aí nas redes Do YouTube Da Fundação Maurício Grabois Do PCdoB Está também Em vários canais Do Facebook E também Do Twitter E também Na TV Vermelho No YouTube Da TV Vermelho O programa Fica gravado Então vocês podem Compartilhar Comentar Enfim Divulgar Aqui Essa nossa Transmissão Eu já vou Agradecendo aqui Os nossos Internautas Que nos acompanharam Aqui No lançamento Desse documento Completar a obra Da independência Do Brasil Um documento Que foi aprovado Pela Comissão Política Nacional Do PCdoB Em homenagem Ao Bicentenário Da Independência Do Brasil É importante Também Ler o documento Estudar Conforme disse Aí o Luiz Fernandes É um documento De grande valor Para terminar Também eu queria Agradecer Agradecer Não Dizer Que a revista Princípios Número 164 Dos meses De março A agosto De março A agosto De 2022 Está Com um dossiê Sobre O Bicentenário Com o título Brasil 200 anos De uma independência Incompleta E o curador Desse dossiê É o professor Nilson Que está aqui Conosco É possível Ter acesso A versão virtual Da revista Pelo site Da Princípios Ou adquiri-la Impressa Na livraria Anitta Garibaldi Ou nas melhores Casas do ramo Viu Tem mais sete Casas do ramo Que vocês podem Comprar A revista Princípios É isso Peço aí Para vocês Ler Divulgar O documento E tal E ver se Alguém Quer falar Mais alguma coisa Fernando Você não falou nada Você quer dar um alô aqui Dar umas palavrinhas Fernando Garcia Foi um excelente debate Não é Bertolino Acho que foi Uma homenagem A luta do povo Pela soberania Pela independência Que está impressa Tanto nesse documento Quanto nesse debate Que a gente acompanhou Excelente Era isso Muito bem Adalberto Alguma coisa Diga Nilson Pode falar Isso é só uma correção Eu não sou o curador Daquele dossiê Eu tenho um artigo Publicado aqui Eu sou o curador Do dossiê Muito bem É só isso Adalberto Quer falar mais alguma coisa O microfone É só isso Problema da tecnologia Não Eu penso que esse Que esse ato Ele É um ato Simples Mas de De grande significado Porque exatamente É a mensagem Como foi aqui Expresso e dito De uma legenda Que tem um século De lutas Em defesa Do Brasil E uma legenda Que agora No presente Agora no quente Está aí Irmanado com o nosso povo Com as forças patrióticas Democráticas No sentido De seguir avante Nessa jornada E gostaria só de acrescentar Que nós precisamos De um PCdoB Forte A luta Para completar A obra da independência Requer um PCdoB Forte E como disse A presidenta Luciana Na abertura Dessa live A PCdoB Forte Demanda Derrotar o Bolsonaro E eleger Uma bancada comunista Que é patriótica Democrática Para no Congresso Nacional Impulsionar essa luta Somente isso Mas Renato Algo Microfone Eu só queria Acrescentar Que o PCdoB Não poderia deixar De se pronunciar No bicentenário Da independência Que o PCdoB Como eu disse Tem na sua trajetória Essa marca Da luta Pela soberania nacional E por a plena independência Do nosso país Isso é o PCdoB Essa é a marca Forte do PCdoB E evidentemente Sem essa soberania Sem essa autonomia Para definir um programa E lutar por ele Uma autonomia Que o nosso país Deve ter Evidentemente Que fica difícil Até mesmo No avanço Da democracia E do progresso social Daí a importância Que tem a soberania Do país Sobretudo Nas condições Do nosso país Portanto É isso E esse documento Como já foi referido O Luiz Exatamente Mencionou A importância Desse documento É um documento Bem estruturado É um documento Que reflete Exatamente Essa realidade Essa experiência Travada pelos comunistas E acredito Que pode ser Uma grande contribuição Nessa fase eleitoral E pode contribuir Muito Para que o novo partido Luiz Inácio Lula Vença essa eleição E exatamente Tenha como centro A independência Do nosso país A soberania Do nosso país Para que o país possa exatamente Alcançar Um novo projeto Nacional de desenvolvimento E siga adiante Porque é um país Que tem grande recurso Um grande povo Uma grande população E tem todas as condições Para se transformar Portanto Numa grande potência mundial Muito obrigado Luiz Não, só isso É isso Acho que E destacar isso As tarefas De completar A independência Do Brasil Hoje As mais urgentes São nacionais E democráticas E temos que Enfrentá-las E superá-las Muito bem Então de novo Aqui agradecer Aos internautas Agradecer Luiz Professor Luiz Professor Nilson Agradecer Fernando Renato O Adalberto Muito obrigado Pela atenção De todos vocês Estamos aqui Fazendo também A nossa divulgação Desse documento E de novo Está publicado No portal Vermelho Portal Grabois Portal do PCdoB E os links Nas redes sociais Boa noite a todos Abraço Até a próxima Boa noite Boa noite E aí Boa noite a todos